... ... ... ... ... ... Fui agradecido por uma coisa muito interessante no começo da aula e é importante que vocês saibam os físicos do mundo atual apesar de toda a modernidade e tecnologia nós não temos, na verdade consenso nenhum, nem entre os caras que mangem de física sobre como é que o universo é de fato. A gente não tem noção exata do tamanho, embora nós enxerguemos 200 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas, cada uma inédia, cada uma com os 4 planetinhas girando em volta dela apesar desses dados apesar de nós sabermos que algumas partes a maioria das partes do universo estão se afastando umas das outras, porque que metem todos os dados das galáxias e veem que estão se afastando por isso que retrocedendo no tempo 13 bilhões e 700 e alguma coisa anos atrás, dá pra perceber que essas massas estavam muito mais próximas unidas, espremidas aparentemente por isso que a teoria do Big Ben é tão forte mas existem muitas teorias novas se focando em várias áreas do mundo e os cientistas e os astrônomos tem conversado pra entender por que que o que a gente vê daqui da Terra é assim? por que que as galáxias são assim? por que que a radiação de fundo tem essa cara? e tem várias pesquisas outra, qual é a probabilidade de um Big Ben acontecer? uma mulher descobriu por exemplo, matematicamente lá nas pesquisas dela, não se sabe se é se é absolutamente verdadeiro que a probabilidade de um Big Ben ocorrer é muito maior do que a gente suponha, por que que o Big Ben deve ser uma coisa uma vez na vida, uma vez na morte né? e os cálculos dela mostravam que tinha milhões de possibilidades de ocorrer Big Ben aí ela pensou, poxa, tem que tá errado meu cálculo porque se houvesse possibilidade de vários Big Ben estarem ocorrendo a gente já teria que ter enxergado outros Big Ben na fronteira do nosso universo observável certo? e por incrível que pareça um outro cientista analisando a radiação de fundo do universo percebeu que tinha uma região do universo que tinha muito menos radiação que nas demais e pela teoria do Big Ben isso não é aceitável era pra ser muito parecido, muito uniforme e aí quando esses dois cientistas começaram a conversar eles disseram olha que ela talvez seja uma borda de um outro universo se expandindo e tá encostando no nosso universo e sugando a radiação daquela região deixando menos intensa então tu vê né? cientistas que estavam pesquisando coisas totalmente diferentes começam a perceber que talvez a ideia e o estudo de um esteja relacionado com a ideia e o estudo do outro pra tentar entender melhor o que que é a vida, a origem e o futuro da nossa existência olha que bacana mas relaxa, nem os melhores físicos do mundo ainda acharam a resposta e estão todos confusos na verdade como eu ô galerinha, olha só revisão rápida, por que que é outro estacionário? porque ela parece estar parada porque ela parece estar parada mas ela não está na verdade ela está indo e voltando, por que que ela volta com a face invertida? porque a extremidade é fixa aí se vai um vale volta a crista se vai crista volta a vale e é tão rápido que parece estar parada se eu faço uma ondinha clássica aqui ó e depois faço uma com a fase oposta eu percebo que de crista até crista lâmida, comprimento de onda atrasando um pouquinho este lâmida eu percebo que dois ventres é lâmida, lembra? ventre, ventre, nó então quer dizer que um ventre lâmida sobre dois se fizer uma cesárea e cortar o ventre ao meio fica pronto então o cara que tem essa noção básica da geometria da onda ele detona ondas estacionais detona cuidado a apostila cara, ela começa a fazer fórmulas grandes que nunca vai aparecer no vestibular fórmulas mágicas que resolvem problemas se tu tiver que ficar buscando a fórmula mágica da apostila para resolver o problema nem faz o problema porque na final você não vai ter a fórmula mágica ou tu decora a fórmula ou esquece nem tenta porque você vai perder seu tempo vai estudar história e geografia por que eu estou aqui dizendo isso? porque a apostila cara, uma hora o cara vai estudar se o cara é leigo ele pode se assustar e meu Deus mais uma fórmula meu Deus outra fórmula meu Deus outra fórmula meu Deus outra fórmula maluca relaxa cara se tu sabe que um ventre meio lâmida meio ventre pronto sabe contar um, dois, três com os dedinhos acabou acabou tu vai detonar nessa área vou chamar de L o tamanho da corda obrigado está presa entre duas extremidades fixas beleza? se eu olhar para a primeira situação mais simples se a corda pode vibrar ela toda indo para cima ela toda indo para baixo a gente chama isso de primeiro harmônico obrigado ele talvez não tenha falado na primeira aula ele também chama de harmônico fundamental primeiro harmônico ou harmônico fundamental eu posso olhando para essa figura calcular a relação entre o L e o lambda como é que fica nesse caso? é o tamanho da corda é um ventre um lambda sobre dois no segundo harmônico são dois ventres um, dois cada ventre é lambda sobre dois um é assustadoramente ridículo aí olha só aí a apostila começa a fazer assim ó então podemos dizer que genericamente para o enésimo harmônico n n n tudo bem com o aluno olhar isso ele até aceita tudo bem só que do que eu usar essa fórmula decorada que é lixo para que decorar uma fórmula que vem de um raciocínio tão idiota faça um raciocínio idiota não use a fórmula porque daqui a pouco a apostila vai jogar essa fórmula em outra e depois em outra e vai virar uma fórmula monstruosa que soluciona o problema mas que não está no formulário aí não adianta então ó por exemplo veja o vamos supor que eu quero saber a frequência tá multiplicando passa frequência é v sobre lambda vou isolar o lambda aqui lambda é 2l sobre m e vou colocar o lambda ali a frequência ficou então v divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda aí a apostila mostra essa equação aqui ó pô cara e o cara pode começar a ficar nervoso achar que realmente é preciso saber aquela equação isso aqui é lixo isso aqui é a porcaria serve pra nada o negócio é tu saber fazer um raciocínio bobo e saber usar o feijo que uma lambida faz visualar uma pitadinha de bom senso e retona tudo beleza? então essa fórmula aqui toma a corda bobona não quero ela aí ela ajuda a interpretar uma coisa ela ajuda a interpretar uma coisinha olha que legal se a velocidade é constante e o L é constante pro primeiro harmônico a frequência é 1 pro segundo é o dobro pro terceiro então vamos ver se tu entendeu a frequência do segundo harmônico para uma corda é dos remtos hertz qual é a frequência do terceiro? é né? o do primeiro é metade divide por 2 dá 100 e a do terceiro é 3 vezes mais 100 vezes 3 300 certo? então é justo chamar de primeiro harmônico segundo harmônico milésimo harmônico porque o milésimo harmônico vai ter uma frequência mil vezes maior que a do primeiro harmônico certo? simples assim nada de mais então o bacana é saber fazer esse raciocínio mentalmente e lembrar da equação fundamental das ondas o resto é bobagem o resto é bobagem tubo aberto peraí, peraí, peraí que desenho é esse aqui? alguém pode me explicar que o desenho tosco é esse aí? uma onda passando ali isso é coisa difícil com o maluco será que o ar pode vibrar desse jeito? como que o ser humano descobriu isso? isso é loucura, não é? isso é loucura do ser humano você não existe alguém tem alguma coisa contra? é loucura mesmo, né? delírio do ser humano físico retardado escreveu isso porque ele é papaca não, de onde é que veio isso? esqueceram? tubo de... não falei pra vocês tubo de kundit? realmente eu não falei não tem certeza que não? numa sala eu falei, na outra não? não então olha só, nós não fomos até tubos abertos então? não nessa sala nós não passamos daqui ai, então tu vê as vezes as nossas filosofias realmente não vão dar uma atrasadinha olha só o negócio é o seguinte na outra sala eu já falei de tubos abertos por isso que eu estava te cobrando isso me perdoe, erro meu eu também, cara eu olhei pro professor escrevendo isso e falei ah, tá bom aham tá bom que o ar vibra assim ali dentro eu achei que era um delírio, que era uma grande babaquice certo? eu fazia as contas, tirava 10 e pensava comigo, babaca né? tudo bem só que eu quebrei a cara mais uma vez o cara estava certo eu, estudando um pouquinho mais descobri que tinha um tal de kundit é, o nome do cara é esse mesmo, ó kundit esse kundit fez uma experiência muito legal que provou que isso é a pura verdade experiência idiota ele pegou um tubo transparente com uma garrafa PET cortada dos dois lados colocou serragem em pó ali dentro serragem em pó, poeira pode ser, não tem problema poeira e ai ele pegou uma caixa de som aqui do lado com um frequencímetro instalado ou um medidor de frequência, um botãozinho e ai ele podia começar, por exemplo, com uma frequência grave um som alto, né? ou baixa baixa e ai ele pode ir aumentando o som deixando cada vez mais alto é assim cara, te juro é assim, tá lá a caixa de som, tá lá o tubo com a poeira e o som ainda mexe, vai lá, aumenta a frequência ai tu vai lá e tu fica olhando a poeira a poeira no começo toda essa colegiante lá aí milagrosamente do nada a poeira se revolta e se acumula numa única região poeira cara a poeira tá ali ó um montinho bem perfeito aqui tá e a poeira ali tá parada na tua frente porra, se a poeira tá parada ali que eu vou supor que naquela região o ar tá parado e nessa região que tinha poeira e tá limpo agora porque o ar tá indo e voltando e espalhou a poeira que tava ali pô, então eu vou acreditar que no meio do tubo de fato tem um nó porque o ar tá parado e se aqui a poeira foi limpo eu vou dizer que tem um ventre saculejante ali o ar entrando e saindo então tudo bem que essas linhas sejam representações artísticas mas de fato nessa região o ar tá parado e o ar tá parado e nessa região dentro do vento o ar tá se mexendo então é fato não é delirio de ninguém não aqui na física não tem essa historinha de miguezinho ai vou contar um miguezinho porque outro cara melhor olha o que o miguez e conta com o mundo esse cara é um babaca e aí tu é cortado do mundo acadêmico morre do mundo acadêmico temos prêmios no BES tá de química por exemplo que foram simplesmente esculachados e perderam toda a moral que adquiriram ao longo da vida acadêmica porque começaram a cometer erros considerados erros muito graves pra ciência e o cara é expurgado do mundo dele imagina ganhava rios de dinheiro pra pesquisa e o cara fez uma puta de uma cagada em química ih cara não vamos mais financiar esse cara o cara acaba com a carreira dele procura isso né cara aconteceu com o cara que tentou provar o funcionamento da homeopatia por exemplo o químico que tentou confirmar que a homeopatia funcionava ele caiu em descrédito mundial porque as pesquisas que ele dizia sérias se mostraram totalmente erróneas e erradas então é bom lembrar que até hoje para a ciência a homeopatia é efeito placebo que bonito efeito placebo e aí vai lá daqui a pouco a poeirinha faz assim amigo ó ó a poeirinha como é que fica como é que eu interpreto isso onde tem poeirinha é nó onde a poeirinha foi varrida o ar está vibrando aí eu faço um desenho artístico pra entender o que está acontecendo ar vibrando ar parado ar parado ar vibrando tá aceitando agora tá aceitando agora os desenhos que eu estou fazendo né é só pra visualizar como é que o ar está vibrando lá dentro tranquilinho então vamos lá vou chamar de L o tamanho do do tubo não é mais uma corda né um tubo tamanho do tubo vamos relacionar o lambda com L vai primeiro harmônico harmônico fundamental como é que fica? lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 ah peraí meio ventre mais meio ventre dá um ventre todo né então um lambda sobre 2 é o L que é o tamanho do tubo segundo harmônico um, dois, estão vendo? meio com meio dá um um, dois, dois lambda sobre 2 igual a L um, dois, três três lambda sobre 2 igual a L tu viu por que eu dei tanta ênfase em saber que um ventre lambda sobre 2? porque é isso que a gente usa pra contar e fazer a brincadeirinha enésimo harmônico n lambda sobre 2 é igual a? mesma coisa da corda né como eu não acreditei na história do tubo e eu percebi que matematicamente era igual a da corda a questão falava um tubo aberto e eu desenhava uma corda fazia conta que eu não aceitava o desenho do tubo eu achava que era mentira eu odeio mentira eu odeio não entender alguma coisa nessa vida não admito pra mim se um ser humano entender eu vou entender também também se um ser humano se um cara fez eu vou fazer também porra sou igual mesmo nos genes pelo amor de Deus mas tem que ter raça né cara a maioria do ser humano afroxa não né vamos lá não consegui porra um cara fez eu faço também então olha só harmônicos para tubos abertos e para cordas tem a mesma maneira de raciocinar mas é só isso que a gente usa ou usa mais alguma coisa? veja qual a lambida faz esse raciocínio bobo veja qual a lambida faz uma pintada de processo detona agora olha só eu também disse que quando tu faz a cesárea e corta o ventre ao meio fica a lambida sobre? o motivo disso está aqui ó tubo fechado tubo fechado é meu predileto tubo fechado é meu predileto fala meu querido que ele realmente corta o meio a onda assim aqui tu disse não encanto que assim não parece que pois é pois é interessante essa tua colocação achei ótima tua colocação na verdade o seguinte cara ó esse desenho cara é só para mostrar que aqui o ar pode entrar e sair ou seja como é que aqui vai formar um nó como é que o ar bem na parte aberta não vai ficar entrando e saindo entendeu outra observem esse tubo aqui é um tubo fechado por exemplo essa tampa de caneta ó tá escutando alguma coisa? nenhum? ele não vai começar a vibrar do além né tem que ter um estímulo né agora eu vou fazer ele vibrar ah agora ele apitou ou seja eu tenho que estimular o ar a começar a entrar e sair aqui né eu nem contei para vocês mas na verdade os instrumentos de sopro que são tubo aberto tem um ressaltozinho ali na beiradinha para dar uma travadinha no ar entendeu ele só não é fechadão mas falar dessa 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 parte fechada um pouco fechada é amplidático nesse momento entendeu é mais que o cara que vai construir o instrumento de sopro aí a gente fala quanto da bota a gente coloca essa travinha a gente explica que a onda vai se formar depois da travinha e não em cima da travinha certo? mas então cara ó aqui a gente está fazendo algumas eu não coloquei a restrição que vai ter aqui na beirada e estou fazendo que aqui é um meio ventre bem a metade do ventre porque eu considero que o ar está entrando e saindo ou seja só vai ter nó na parede do tubo fechado e é isso que vai deixar ele diferente e mais difícil dos outros porque aqui vai ter nó e lá vai ser obrigatoriamente aberto para poder entrar e sair para a vibração poder ocorrer né certo? e tu vê que legal quando eu faço isso essa é a parte difícil de compreender até eu tenho dificuldade de aceitar quando eu faço essa coisa pitada não é uma frequência única que sai daqui ao mesmo tempo esse tubo vibra assim 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 ou seja tem uma série de frequências sendo emitidas aqui ou seja quando tu escuta o Lá que é 440 Hz não é só o Lá 440 Hz tem o Lá 220 tem o Lá 880 só que com menos intensidade por isso que a gente fala que são harmônicos e não um harmônico tocou o violão o acorde do violão vibra do primeiro harmônico ao mesmo tempo do segundo harmônico ao mesmo tempo do terceiro é uma loucura por isso que tu só acredita e tu tá vendo numa super câmera lá a onda se propagando na corda de maneira errada emitindo vários harmônicos ao mesmo tempo porra cara a natureza na verdade ela é complexa a gente vai simplificando e picando ela pra poder entender ela melhor mas na hora que a gente vai estudar ela em loco de verdade e cara a coisa aperta por isso que uma coisa é físico que manja um pouco da teoria como eu outra coisa é o cara que vai pro laboratório e faz a coisa acontecer lá a coisa é mais delicada é sempre dar uma encrenquinha na hora do laboratório sempre dar uma encrenquinha pois não ali o e é número de ventre naqueles abertos ou de nó naquela equaçãozinha? deixa eu ver no primeiro era 1 no segundo era 2 ventre porque nó aqui já tem 2 no segundo ventre tem 3 nós então aqui seria 3 se fosse o número de nós mas isso aqui é diferente vamos ver ótimo bacana tua colocação nessa aqui dá pra coincidir o número de nós com o número de ventres é verdade então aqui tem um nó e um ventre completo tem dois nós e dois ventres completos então tu vê esse raciocínio que tu falou vale pra cá mas não vale pra lá entendi porque é no meio disso exato parabéns muito boa tua colocação galerinha o objetivo do tubo fechado agora é a gente conseguir relacionar o o comprimento do tubo com com um lambda e já que aqui é meio ventre lambda sobre 4 é igual a L o segredo pra tubo fechado do meu ver é fazer a cesárea ó o cara corta o ventre ao meio e conta 1 2 3 lambda sobre 4 é igual a L olha o perigo olha o perigo cesárea cesárea 1 2 3 4 5 5 5 lambda sobre 4 é igual a cara fala a verdade cara cortar o ventre ao meio e contar com o dedinho quantos tem e dizer que cada um daqueles é lambda sobre 4 igual ao tubo é uma atitude simples para cada um enésimo arpônico por exemplo vai ficar par nós queremos um número ímpar pode ser mas para a galera para a galera não infartar eu vou fazer N lambda sobre 4 igual a L onde N é um número ímpar ou seja tubo fechado tem o primeiro harmônico passa direto para o terceiro harmônico e depois vai para o quinto harmônico apesar de um físico da UDESC ter se confundido o ano e ter errado isso imagina um físico que não sabe que tubo fechado só tem harmônico ímpar assustador né cara o cara chamou isso aqui de segundo harmônico na UDESC ô amigo hein valeu querido tá mas é porque o cara realmente né não estava mal no dia espiritualmente cometeu essa pagada absurda beleza outro motivo porque olha só concorda que a gente psicológica chamar de primeiro segundo terceiro ou primeiro terceiro quinto eu otário posso botar no meu livro não esse é o primeiro tipo de harmônico esse é o segundo tipo de harmônico e no final das coisas as pessoas vão vão perceber ah não é que tu chamou o segundo eu chamo de terceiro por que que é didático chamar assim? porque se a frequência desse é 100 a frequência desse passa para 300 não vai para 200 então é didático para lembrar que do primeiro para a segunda opção triplica a frequência se o desse aqui é 1.000 esse aqui vai ser 5.000 a frequência então tu vê é didático reforçar a ideia de que tubo fechado só tem harmônico ímpar e é então olha só isso aqui para mim é um filé de ondas estacionais isso e o veja bom senso tu mata 90% das questões dá para achar questão chata? dá dá para achar questão complicada nessa área falta um detalhe para a gente enriquecer a matéria e a gente começar a matar quase todas as questões dessa área para mim a dedução mais bonita do ano fórmula de treino então para quem gosta de física cara vale a pena gastar dez minutinhos comigo aqui para entender uma fórmula muito bonita que vai começar a ser usada agora é da nua data da RA RA PAC FAINGS FIC FIC